Oi minha gente, estamos aqui, são Sementes de Luz, vamos falar hoje sobre o despertar da Terra e sua alma na parte 3. Irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui, a Terra chega nesse momento a sua nova fase de transformação, dentro desse processo evolutivo dos mundos. Vamos contar uma história, há muito tempo ela foi criada para abrigar seres exilados de outros orbes, a fim de se reiniciar um processo de evolução da alma, como quando se repete um ano na escola. Estes seres eram espíritos de muita evolução, intelectual, porém viviam desrespeitando a vida e a sua essência divina, fazendo mau uso da sua faculdade, do seu livre-arbítrio para a realização de seus egos e prazeres mundanos. Ou seja, estavam em um estado de estagnação. Eles não evoluíam. Sendo assim, esses seres foram sujeitados a utilizar a inteligência para aprender a viver. E foi o que aconteceu, eles vieram aqui para o planeta Terra, foram exilados. E eles foram, então, respeitando a vida, respeitando a si mesmo e aos demais seres. Levou alguns anos para que esses irmãos despertassem para essa nova consciência, mas felizmente eles despertaram. E quando eles despertaram, eles conseguiram retornar ao seu planeta de origem, ajudando, dessa forma, a evolução e na renovação do planeta. Em um novo tempo evolutivo, onde mesmo, como aprendizes, conseguiram colaborar positivamente com o todo. E hoje, o que está acontecendo na Terra é semelhante. Estamos, nesse momento, incumbidos de auxiliar neste processo. Todos nós, nós estamos incumbidos de auxiliar neste processo, fazendo a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É cuidar de nós mesmos e a gente começar a se abrir à aceitação do que os outros são. Ou como a vida transcorre para você. De uma certa forma, nós estamos vivendo a mesma coisa. Estamos num momento delicado, onde nós temos que evoluir. Nós temos que começar a praticar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente. E olha, minha gente, esta oportunidade é maravilhosa. Porque é o que está acontecendo aqui agora. E antes que a gente seja exilado, então, para um outro orbe inferior, que tal aproveitar a oportunidade de se auto-perceber, de se auto-transformar? Como assim, Sinuê? Começando a sentir você, a sua alma. Porque se a gente começar a sentir, se a gente começar a praticar o melhor que a gente tem na nossa alma, nós não vamos precisar ser exilados. Nós vamos poder ficar aqui no planeta. Então, eu queria convidar você, diante dessa descrição, nós devemos começar a refletir agora sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, mudando totalmente o nosso posicionamento, ou seja, olhando o seu melhor, olhando o melhor da vida, olhando o melhor da coletividade, olhando o melhor do planeta. Realmente, nós podemos, antes, de repente, de a gente ser exilado, nós podemos despertar para este algo melhor, melhor, mais harmonioso, mais leve, que todos nós temos dentro de nós. É só a gente começar a sentir a nossa alma. Gente, isso não está ligado à religião. Está ligado em você se tornar uma pessoa boa, e querer o outro bem, querer o planeta bem. Portanto, que tal, vamos mudar, vamos trabalhar em prol dessa transformação nossa, dessa transformação da Terra. Vamos nos aprimorar em alma. Como assim? Como eu me aprimoro em alma? É em sentir o melhor. Porque quando você sente o pior, não é a sua alma que está sentindo. Na verdade, é o ego que está passando informações. Porque a nossa alma, ela sente o melhor. Então, puxa vida, vamos olhar o melhor, permitindo que a nossa divindade interior brote, venha olhando o melhor de tudo e de todos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Namastê. Fica com Deus, meu Deus. Tchau.